Bom dia, boa tarde, boa noite, família. Vocês estão assistindo esse vídeo, pelo amor de Deus. Dê o seu like aí e deixa seu favorito se você gostar de merda. Entendeu? Tá saindo aí um negócio aí de... E tipo, tá ali, né, tio? Trocamos uma ideia ali com a fone com os lápis. E aí, parça? Eu vi que me mandaram um negócio no zap zap. E aí eu fiquei vendo, né, tio? O que o bagulho, os cara tá fazendo, o bagulho se mexe sozinho. Então vamos ver aqui o Juan monstro. O que ele vai fazer? Merda. Mostra. Vai fazer boooool. Charlie, Charlie, are you here? Charlie, Charlie, are you here? Perril. Oh. Please. Vamos falar em português, vamos lá. Charlie, Charlie, vamos jogar um pouquinho, bora. Aonde tu aprendeu esta bosta? Da onde o pessoal falou que vai se amar Charlie? Charlie, Charlie. Oh, Charlie. Esse barulho, tio. É que é meio brusco, né? Satanás trocou de nome? É, mas Satanás é Charlie. Ah, isso aí são só lendas da net, cara. Charlie, Charlie. Rapaziada do Rio Grande do Sul, Expo Baixo, dia 5 do 7. Tô chegando. Vamos fazer um vídeo exclusivamente para esse evento que vamos fazer aí, pessoal. Tô chegando no Rio Grande do Sul. Bosta, hein, o que você fez, hein? Vou fazer de novo. Parucu. Parucu. Ah, mas de novo, mano. Tô ouvindo, velho? Olha o B-King vindo, velho. Olha o B-King. Vai, B-King. Que é simil, caralho. É no cano, porra. E aí, é o B-King. Ponteirinha do caralho. Respeita. Vai, seu... Meu caralho. Vai, seu ponteira. Que é só o cano. Sai, Rua. Para, para, para. Mas olha os carros.